Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou trazer alguns recados para vocês aqui bem rápidos. O primeiro recado é, curta o vídeo, é importante a sua curtida, quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição e ative o sininho das noticações que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado pelo YouTube. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, action figures, trilhas sonoras e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal aos sinais de semana, pontualmente às 8 horas da manhã, e tem vídeos de compras, unbox e vídeos aleatórios como esse de hoje, que pode surgir no decorrer da semana a qualquer horário. Pessoal, dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, eu vim trazer pra vocês aqui hoje, eu fiz aqui uma seleção, um levantamento de filmes que eu comprei aqui numa locadora da minha cidade, né, são todos filmes usados, os filmes estão em bom estado de conservação, só que tem alguns desgastes, como na capa, né, que eu vou mostrar principalmente na lombada, onde fica aquela etiqueta, né, então eu não consegui tirar ela totalmente, eu molhei, né, o paninho lá, o paniflex, passei, retirei o adesivo, mas fica ali a marca, né, então dá pra ver que é filme usado. Não são filmes novos, né, mas são filmes bem conservados, todos aqui eu consegui assistir sem problema, né, então eu vou mostrar pra vocês aqui as aquisições, né, que eu venho comprando essa locadura já há um bom tempo, já tem quase uns dois anos, né, eu vou lá, compro, pego dois filmes por mês, três, né, e aí adquiri muita coisa, fora os DVDs também que eu comprei lá, tem muito DVD também, né, mas aqui eu vou mostrar só os Blu-rays hoje, pessoal. Começando aqui, né, com esse filme aqui do Richard Gere, que a capa tava bem rasgada mesmo, aí o que que eu fiz? Eu baixei essa capa na internet e mandei imprimir na gráfica, que é o agente Cassius, né, Cassius, codinome Cassius, é o filme original, olha aqui, dá pra ver, ó, codinome Cassius, né, é um Blu-ray nacional, só que a capa, eu consegui só ela, a capa estrangeira, né, aí ficou aqui novinho, né, olha aqui, né, eu tive que restaurar, esse filme aqui com o Jay Stanton, pessoal, Redenção, eu até pus esse adesivo aqui da Marvel aqui, ó, pra tentar tirar que tava um rasgado, nesse filme aqui distribuído pela Califórnia com o Jay Stanton, né, olha o filme aí, né, Blu-ray original, pessoal. Esse aqui, que ainda está com um código que eu vou tirar, né, tá o adesivo aqui, eu não tirei, esqueci de tirar desse daqui, que é a invasão ao serviço secreto daquela franquia do Jared Dutton, né, distribuída aqui pela Imagem Filmes e Califórnia Filmes, né, olha só que bacana. Por isso que eu fico, é, uma curiosidade que eu tenho é que a Imagem Filmes e a Califórnia é do mesmo grupo, né, porque não tem sentido essa parceria, né, eu acho que a Suen Filmes, a Califórnia e a Imagem são todas empresas do mesmo grupo, só que essas empresas agora só estão mexendo com o cinema, né, elas pararam de distribuir mídia física aqui no Brasil, não está tendo mais lançamento dessas empresas. Pessoal, outro grande filme aqui, esse sim, um grande filme, esse aqui não tem nem adesivo, esse aqui está aí perfeito, que é o filme do Tom Cruise, feito na América, distribuído aqui pela Universal. Muito legal esse filme, eu quero rever esse filme de novo, feito na América, filme com o Tom Cruise, muito bom. Pessoal, essa coleção da múmia, ó, a múmia na tumba Imperador Dragão seria a múmia 3 com o Jet Li. Engraçado que o Jet Li ficou escondido aqui, nem aparece nem na capa, né, eles fizeram essa arte aqui, mas... não devia esconder o Jet Li não, né, o Jet Li é o grande astro desse filme. E o Retorno da Múmia, que seria a Múmia 2, aqui é a estreia do The Rock, do Diane Johnson, no cinema, né. Olha só que legal, né, está aqui. O escorpião, né, escorpião rei, né, o formato, né, imitando aqui uma arte egípcia, né. Pessoal, faroeste, que condensa o ojo, sete ombros, um destino, refilmagem do clássico, né. Aqui o disco, ele imita o tambor de um revólver, né. Muito legal, destruído pela Sony. Oito odiados do Tarantino, olha só que legal. Esse Blu-ray é muito bom, né. Ainda tem um código de segurança aqui. Esse aqui eu consegui remover, ficou até bom. Mad Max 2, filme mais antigo, né, em Blu-ray. Mad Max 2. Eu tenho os outros dois do Mel Gibson em DVD mesmo. E aqui, pessoal, esse filme do Nicolas Cage, que é um filme bíblico, O Apocalipse. Eu vi esse filme no cinema. E assisti de novo em vídeo, né. O pessoal criticou, mas eu gostei desse filme. Esse filme tem uma mensagem bem legal, né. Eu gosto de filmes que tem temas religiosos. São filmes reflexivos, né. Pessoal, essa Grande Muralha, o que que eu fiz? Eu acabei colando esse adesivo do Thor aqui, porque tava muito, quase rasgado essa parte aqui, né. Ficou, a palavra muralha, ela ficou coberta aqui. Do filme do Matt Damon, que é muito bom. De aventura, né. O Grande Muralha. Olha só, muito bacana. Esse Blu-ray é importado, pessoal. Que eu peguei bem baratinho esse Blu-ray lá. Ele não tem nem legenda em português. Dá pra assistir no espanhol. Eu consegui ver o filme assistindo a legenda em espanhol. Divertido. Muito bom a imagem, né. Eu tenho o DVD original desse filme. Pessoal, ó. Legado Burn, né. Da franquia Jason Bourne. Pode ver, ó. Eu removi as etiquetas, mas tem esse desgaste aqui na lombada, né. Isso é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. O Jumanji, ó. Perfeitinho o Jumanji. Olha, até com o encarte aqui, né. Daniel Johnson. Esse aqui é o Sonic. Consegui retirar aqui. Olha só. Agente da Anko. Anko, né. Unkli. Agente da Unkli. Eu vou falar Anko. Unkli, né. Aqui com o Harry Cavill, né. Que é o Superman, né. Direção aqui do... Diretor de Sherlock Holmes, né. Pisco Preto. Steel Filme. Aqui, tá vendo? Essas etiquetinhas, né. Esse aqui também com... Assassina Preço Fix. Eu tinha ele em DVD. Ainda tenho, né. O Assassina Preço Fix 2. Eu tenho em Blu-ray. Só que eu comprei ele novinho. Comprei na Videopero. Aqui, ó. Tá vendo? Onyx Video. Fazendo um comercial aqui da locadura. Olha só. Pessoal, sem escalas. Né. Sem escalas. Aqui, tá vendo? A anotação, né. Tudo. Esse Blu-ray aqui com o Leonilson. O Protetor. Com o Desenhorst. Esse aqui com o Bad Pitch. Tá vendo? Tá vendo que tem a etiqueta, né. Posso ter questão de mostrar. Esse filme aqui que foi engraçado. Ele tá com a luva 3D. Só que o 3D não veio, né. Aí eu só tenho um Blu-ray. 2D mesmo. E não tem a capinha. Só ficou a luva. Mas eu peguei. Isso é muito bom, né, pessoal. Muito bem feito. Uma super produção com o Jay Stanton. É bem feito demais esse filme. E muito bacana. Eu gosto muito desse filme. Mega Tubarão. Linha de Frente com o Jay Stanton. Filme de ação. Muito bom. Olha aqui o disco original. O pessoal descreve ele pela Califórnia. Jack Reacher. Eu queria o 2. Só que o 2 ele não tinha. Eu peguei só o primeiro mesmo. Aqui o Blu-ray, né. Pessoal. E esse aqui que é o Dr. Ryan, né. Jack Ryan lá. Operação Sombra. Aqui o disco, né. Vem dois aqui. Dois discos, ó. Pessoal. Agora todos os Blu-rays que eu mostrei pra vocês são originais. Vocês viram, né. Agora os outros aqui não são originais. São autorados, né. Seriado Demolidor na Netflix, né. Daddy Devil. Olha aqui pra vocês verem, né. Olha aqui. Esse é o seriado. É a primeira temporada. Segunda temporada. Esse é muito bom, né. Que saiu da Netflix e atualmente está na Disney Plus, né. Netflix perdeu o direito de transmissão dos filmes da Marvel, né. Só o Dom Aranha que tá lá porque é da Sony, né. Mas da Disney ela rompeu. Que virou concorrência, né, da Netflix, né. Olha só. Muito bacana. Esse, as três temporadas completas do Demolidor. Esqueceram de mim um e dois. Ó, que legal. Esqueceram de mim. Da Cole Kalkin. Esqueceram de mim dois. Ó. Muito legal, né. Olha só. Os clássicos, né. Os da Sessão da Tarde. O Príncipe Nova York. Ó. The Golden Tude. Que é o rap do Menino Orado. Também com o Ed Murphy. Street Fighter em Blu-ray com Van Damme. Né. Outro filme com ele. Que é o Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Falcão, Campeão dos Campeões. John Wick. Primeiro John Wick. Filme também muito difícil de encontrar, né, pessoal. E o Herói de Brinquedo com Arnon Schozenegger, pessoal. Que eu já até mostrei aqui no vídeo, né. Pessoal, o vídeo rápido. Eu não fiz análise de nenhum filme, não. Apenas pra trazer pra vocês aqui. Os meus filmes aqui da minha coleção, né. Todos esses filmes aqui eu adquiri na locadora de vídeo. Faltou só um aqui, pra ver se eu acho ele. Tchau. 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 Nossa, eu achei mais dois aqui Esse aqui é o original Com o Daniel Johnson Que é o Terremoto Queria muito esse filme Blu-ray O DVD eu já vendi Eu não fiquei com o DVD não Passei o DVD pra frente Fiquei somente com o Blu-ray mesmo Porque esse filme é muito bem feito Você pode ver que ainda tem Aqui um Uns sinais aqui que eu tirei a etiqueta E esse filme do Van Damme Que é o Ciborg Que é um clássico Ciborg com o Van Damme Então aí todos os filmes que eu adquiri Na locadora de Viva Filmes semi-novos da minha coleção Tô procurando pessoal dar mais qualidade Ficar mais somente com filmes bons Outros filmes aqui em DVD Eu vou Tem uma livraria aqui que compra A única na minha cidade aqui Eu vou Reunir aqui Vou desfazer de muito filme Genérico que eu tenho na coleção Pessoal Primeiramente eu quero agradecer Você que assistiu o vídeo De aqui Eu quero agradecer pela sua audiência Quero desejar Os amigos e amigas Aqui do canal Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.